Justiça decreta a falência de uma das joalherias mais tradicionais do país. A falência foi decretada para que a Natan tente honrar compromissos com seus credores. Depois de fechar suas duas últimas lojas em março e demitir todos os funcionários, a joalheria Natan teve sua falência decretada pela sétima vara empresarial do Rio de Janeiro. A empresa, que enfrentava dificuldades financeiras desde 2006, havia entrado em recuperação judicial em meados de 2012. A recuperação judicial é uma forma da empresa em dificuldade financeira buscar a tutela do Estado junto ao Poder Judiciário para que possa equilibrar as contas e continuar a atuar no mercado. Por outro lado, a falência é um processo que tem o objetivo de promover a arrecadação dos bens da empresa que são convertidos em dinheiro para o pagamento dos credores. Na recuperação, você tem a sociedade empresária que está em crise econômico-financeira e faz, formula esse pedido ao juízo competente, que defere o seu processamento e ela entra num regime de recuperação judicial apresentando um plano de recuperação que este plano vai ser submetido aos seus credores, aos credores da recuperanda e, consequentemente, será ou não aprovado. Mas, segundo a decisão do juiz, a empresa não cumpriu as prerrogativas do processo de recuperação ao omitir informações sobre a contabilidade e demonstrar mau gerenciamento. A tentativa de buscar novos investidores não deu certo. Quando isso ocorre, é decretada a falência. Decretada a falência, nós teremos a formação da chamada massa falida. E esta massa falida vai receber, vai absorver os bens que formam, que compõem o ativo daquela, então, sociedade empresária recuperanda, agora falida. E os credores irão habilitar os seus créditos nesta massa falida na expectativa de receber os respectivos créditos. A joalheria chegou a ter 11 lojas pelo Brasil em sete estados. As dívidas chegaram a mais de 14 milhões de reais. A marca e o estoque da joalheria serão vendidos por uma administradora judicial em prazo ainda não determinado. A joalheria não pretende recorrer da decisão.